A gente tem que se preocupar em relação às infecções, às co-infecções associadas. Então, esses pacientes, qual que é o grupo de pacientes que nós vamos ter benefício na utilização de anti-intermeucina 6? Vão ser aqueles pacientes, obviamente, hospitalizados, aqueles pacientes dependentes de oxigênio, na grande maioria dos trials, mostrando que pacientes com marcadores inflamatórios elevados. Mas, o importante é salientar que níveis de intermeucina 6 não se mostraram bons comparativos em relação à resposta desse paciente. Muitos estudos, inclusive, nem dosando anti-intermeucina 6, né? Mas o que a gente tem visto é o benefício naqueles pacientes que utilizaram, que estavam com resposta inflamatória, exacerbada, em uso de oxigênio-terapia. Mas a gente tem que ter uma precaução, se esses pacientes já tinham suspeita de infecção que não COVID, a gente não tem aí o benefício da utilização, com aumento, inclusive, aí do risco de infecção associada. E nós temos uma meta-análise que está sendo também desenhada, que está sendo finalizada, na verdade, acho que para o próximo mês ela já deve estar sendo publicada, com 25 trials, com tocilizumab e sarilumab, contemplando aí mais de 10 mil pacientes, onde a gente vai ver realmente, e está sendo avaliado, tanto em relação à precocidade de tratamento, aos desfechos desses pacientes, não só com 28 dias, mas também aí evoluções mais a longo prazo, sendo acompanhados esses pacientes aí até 90 dias, inclusive com foco nesta parte de infecção também, até avaliando a infecção tardia desses pacientes, progressão para ventilação mecânica, então em breve a gente vai ter, a gente vai ter também respostas em relação, em relação a isso. Então, de uma forma geral, o que a gente tem hoje para tratamento, que nós temos bem estabelecido em literatura para esses pacientes, uso do corticoide para os pacientes com oxigênio, e agora vendo aí um nicho de pacientes que podem ter benefício de anti-interleucina 6. Então, vamos lá, vamos lá.